Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays e eu gravo vídeos atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo de caminhão pra celular Android, rapaziada, que é o Truque Office Europe 3, tá ligado rapaziada? Acho que é assim que fala. Então família, o download desse jogo vai estar aqui na descrição pra todos vocês estarem baixando, beleza rapaziada? É um novo jogo aí, lançamento de caminhão, tem como você colocar skins brasileiras, muito foda, é muito parecido com o Eurotruck, rapaziada. E bom família, pra você que não é inscrito, já chega aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho e deixa bastante like nesse vídeo. Então rapaziada, eu vou tá mostrando aqui todos os caminhões desse jogo do Truques Office Europe 3, tá ligado? Dá um ligue mano, o jogo é muito idêntico aí ao Eurotruck, muito top. Quem gosta de Eurotruck aí vai comentar muito, hashtag Eurotruck, beleza rapaziada? Então é isso, bora tá mostrando todos os caminhões aqui, ó. Tem esse caminhão aqui, rapaziada, muito brabo, ó. Esse caminhão aqui, ó, que é da Scania, tá ligado? Só que é outro nome, né rapaziada? Os caras aí não tá sofrendo processos, né? Ó, muito top. Só caminhão da hora, tá ligado rapaziada? Eu conheço muito pouco de caminhão, tá família? Você conhece todos os caminhões? Provavelmente esse aqui é da Volvo. O negocinho aqui embaixo é da Volvo? Comenta aí rapaziada. Fechou que eu sou meio leigo nessas coisas de caminhão. Então esse aqui é o último caminhão, tá ligado? Tem muito pouquinho caminhão aí pelo que eu vi, né? Ó, bora conferir rapaziada. Pouquinho caramba, tem vários, né? Tá ligado? E tem como você customizar seu caminhão, tá ligado rapaziada? Bom, o meu caminhão é esse daqui, ó. Tá ligado? Eu já tenho ele. Fechou rapaziada? Então eu vou tá saindo aqui. Tem vários empregos também no jogo, rapaziada. Fechou? Então é isso, mano, tá ligado? Bora aqui então apertar em começar o motor. Beleza rapaziada? Dá aquele jeitão, mano. O jogo é muito da hora, ó. Eu parei aqui, ó. O caminhão já ligou, rapaziada. Eu vou tá vindo aqui no menu então. Eu vou vim aqui em arrumar um emprego, né rapaziada? Bora pegar... Tem esse aqui, ó. Munique e Nuremberg, né rapaziada? 1.641, mano. São 4 horas de viagem. A menor é essa daqui, tá rapaziada? Peso 21 toneladas. Bora pegar essa daqui então, né rapaziada, ó. Bora apertar aqui então. Consegui um emprego. Você quer conseguir esse emprego? Bora apertar assim, rapaziada. Que jogo da hora. E tem como a gente tá dormindo, né rapaziada? Aqui tem um minimapa, ó. Então já conseguiu um emprego? Bora fechar, rapaziada, ó. Agora a gente tem que ir até o emprego, né? Vamos voltar então. Beleza família, ó. Bora tirar aqui do freio. Do freio, né rapaziada? Pronto. Aí tamo dando a seta aqui, ó. Beleza. Bora voltar aqui então, né rapaziada? Daquele jeitão, ó. Bora aí. Calma aí, tiozão. Nossa, era pra ter ligado os pisca, né mano? Esqueci. Acabei esquecendo, rapaziada. Bora aqui então. Tá botando na ré, rapaziada. Pera aí. Aí, ó. Agora sim, ó. Calma aí, calma aí. Eita, o caminhão não vai não? Ah, tá. Tinha que apertar ali, mano. Meu Deus, são muitos sons. Eita. Opa. Calma aí, rapaziada. Bora apertar aqui agora. Calma aí, calma aí. Deixa eu dar seta aqui logo que eu vou entrar. Aí, mano. Não sei se eu tô certo, né rapaziada? Mais suave. Pera aí, tiozão. Bora fazer um gato doido aqui, né rapaziada? A gente tá indo pra lá logo, né mano? E é isso. Vamos que vamos, rapaziada. Daquele jeito, ó. Então é isso, família. Dá um ligue no jogo pra vocês verem. Várias câmeras aí, ó. Câmera primeira pessoa. Muito da hora, tá? O game é chave demais, mano. É isso, ó. Bora respeitar aqui então. Bora dar aquela freada. Já vou dar seta aqui. Vamos pra na direita, né rapaziada? E o jogo é bem realista, cara. Você é louco. Olha os retrovisores ali, ó. Funcional. Ó, você é louco, rapaziada. Mano, o que vocês acham? Eu posso trazer um vídeo, família. Ensinando a todos vocês a como colocar skin, né? Que tem um aplicativo de skins aí. Que os caras mostram. Que o Foguinho lá mostra, tá ligado? Vários canais aí de jogo de caminhão, tá ligado? Quem não acompanha aí, os caras são brabos, né mano? O Foguinho aí é o maior, né? Nesses jogos de caminhão aí. O moleque é zica. Ó, rapaziada. Abrindo aí, ó. Acho que é Cancela isso aqui que fala. Então bora pegar nossa carga ali, rapaziada. Ó, jogo muito bacana, cara. Eu curti demais. É muito realista. Mano, eu tô achando esse jogo aqui bem melhor que o World Truck, tá rapaziada? Eu tô achando bem melhor que o World Truck. Então bora dar ré aqui, ó. Eu tô achando esse jogo bem melhor. Você é louco, mano. Mil vezes, tá ligado? Maluco. Então bora dar ré aqui, então ó. Rapaziada, eu sou leigo, tá mano? Nesses jogos de caminhão. Então eu peço desculpas aí se eu tô dirigindo caminhão, né mano? Mal demais, tá ligado? Eu peço perdão a vocês, é só pra mostrar o jogo mesmo, tá rapaziada? Quem sabe aí um dia eu aprendo, né? Sobre caminhões, né rapaziada? Então já pegamos a nossa carga ali. Pegamos a carga? Calma aí. Eita, mano. Pegamos a carga, pegamos a carga, rapaziada. É isso. Então agora, mano, bora fazer a nossa entrega. Já bora jogar na primeira pessoa aqui. Seta pra esquerda, né rapaziada? Daquele jeito, ó. Vai que tem alguém aqui, ó. Tem como a gente dormir aqui também, né rapaziada? Eu vi lá no vídeo do foguinho. Tem como dormir, né mano? Aqui, ó. Na empresa, né? Bem ali, ó. Ali, rapaziada. Encosta o caminhão ali e vai dormir. Só que agora a gente vai para a entrega, né rapaziada? A gente vai trabalhar, ó. Bora olhar pro lado aqui, beleza. Seta pra direita, rapaziada. Vamos que vamos. Ó. Vamos que vamos, hein família? Daquele jeitão. Olha que jogo da hora, mano. Diversos caminhões aí. Os trabalhos que dá muito dinheiro, cara. Só tem essas duas câmeras? Eu acho que tem outra câmera, né? Se eu não tô enganado. Deve ter outra câmera sim. Mas beleza, né mano? Vamos indo daquele jeitão, filho. Vamos que vamos. Ó. Parando em cima da faixa aí. Parando errado, mas beleza. Passa aí, busão. Passa aí. Aí, agora sim. Dá pra você passar, meu filho. Oxi. O que é isso? Ah, vamos logo, rapaziada. Vamos logo que a gente não pode perder tempo, não. Ó. Então é isso. Bora fazer a entrega. E aí, rapaziada? Você gostou desse jogo, mano? Com câmera primeira pessoa. Várias coisas, tá ligado? Tem uma câmera que ela é meio de longe, né rapaziada? Eu não sei como é que coloca. Tá ligado? Eu acho que é porque eu tô jogando no emulador também, né rapaziada? Aí fica meio ruim, ó. Mas olha aí pra vocês verem, ó. O bagulho é bem realista, cara. Bastante realista. Esse jogo aqui. O Truque Office Europe 3, né? É assim que fala. Download dele aqui na descrição pra vocês, tá rapaziada? Pra todos vocês estarem baixando esse novo game. Será que tem um modo online, rapaziada? Acho que possivelmente, né? Vai chegar mais pra frente esse modo online pra gente. E é isso. Rapaziada, então o vídeozinho é esse daqui, tá ligado, mano? Mais pra mostrar o game pra vocês, beleza? Eu vou trazer um vídeo no canal ensinando a como colocar skins, né rapaziada? No jogo, mano. Eu vou trazer pra vocês aí. Beleza, rapaziada? Ó. Quebra de asa. Eita pega, mano. É isso, então, família. Tamo junto, rapaziada. O jogo é esse daí, tá ligado? Download na descrição. Eu tô indo nessa. Um forte abraço. É nóis. E valeu, minha família. Tamo junto, rapaziada.